Já vou mostrar o meu dia a mim, a mim posso vir? Vou mostrar o meu texto, antes da nossa lixa. Vou fazer o mais pescador, que eu vou ser pescador, que eu vou ser pescador, que eu vou ser pescador. Vou mostrar o mais pescador, que eu não sou caça dovor, que eu não sou caça dovor. Amém. 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 Então, vocês estão vendo, vai! Acha! 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 Bem-vindo agora! A venit dredjele meu, mă simt cel mai fericit Ele este valoarea mea Paiatul meu, puterea mea Ala e sufletul meu Me-a lacunit sufletul meu Sorte note, zilele Nasce pa pâncerii mei Mă jatou bê, sufletul meu Mă jatou bê, mă jatou bê, mă jatou bê Áire! Sul ca, sul ca, sul ca A do Viga, a do Viga, a do Viga, a do Viga, a do Viga. A do Viga, a do Viga, a do Viga. 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 A do Viga. A do Viga, a do Viga. A do Viga, a do Viga. 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 A do Viga, a do Viga. A do Viga, a do Viga. A do Viga, a do Viga, a do Viga. A do Viga, a do Viga, a do Viga, a do Viga. A do Viga, a do Viga, a do Viga. A do Viga, a do Viga, a do Viga. A do Viga, a do Viga, a do Viga. A do Viga, a do Viga. A do Viga. A do Viga. A do Viga. O proibre cá, proibre cá de repartir, Se sim, que para o mar. Algo, se isso, e o que é que tu või, Tu me dá lá, se vai prazer a pôr. A pontinha o que é melhor Não mais sentido o pior Eles queremos dar o amor Salve-nos! E aí aaa o A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau, tchau. Música 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 . . . . A gente vai para o tempo 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 E a todos eles mesmos A gente vai para o tempo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, eu comecei a me pincel, e-am dado o datade 6 e-am montado em București, e-am dado banii em apoi. Não me a dado. Problema não é simplesmente me a dado. Eu não me a dado, não me não me a dado. E eu não me a dado. E não me a dado. E eu não me a dado. Um, é um grande. Então, eu tenho que falar sobre o qual está a gente, alguns para tudo o que haviam antes de fazer mas. Ele tinha a presentear a sua rachata com o dia, por que eu fiz eleição, mas ficava com o fim de mim. Eu era um grande aliado, a pai de novo. A gente, não é, não é, não é, não é nada. E, após a gente, vô dizer, eu vou ver com o Zorii. Cai, tudo bem? A gente, sabemos que o ano morre, o ano morre na Europa tinha, aımız de um ano o ano que vivem, porque não nunca se viu o ano mais, o que você passou a partir do ano mais. Kine que이면 escut no Barcelona do Down, kine que é um Capricorn, um Danube, vitória de Carisela, mas eu vou falar novamente, quem é escutinho de Capricorn, porque eu não sei o que é o que é o que é o que é o quequer. Capricorn. Quem é escutinho de Capricorn, eu não sei o que eu não sei o que é o que é o que é o que é o que é. No! Não vai virreste! Não vai virreste! Não vai, não vai virreste! A gente não vai virar a pauza! Vitor Constança... Não vai virar a pauza! Não vai virar a pauza! Não vai virar! Deci, eu vou te dizer assim. Capricorni, ano a esta, o voltado em Pão... o voltado em Pão, porque eles, o luna em Júpiter, o luna em Júpiter, o chefe de a última em Júpiter, e o que é que ele foi para o multa doanhão em Júpiter! ele foi umрон, o que ele foi aí, ele foi aí! Ele foi aí, ele foi aí! Ele foi aí, ele foi aí, Aqui é um milho prazer, ele foi aí! E aí, ele foi aí! A do mundo já se milhão de milhares. Sã-lhe dai cimane no copo de peidaria. Sã-lhe dai tatorine. Mota-se o riscoço e o cumprindo-se a raza. Com a recuta em meio. O riscoço, é interesse? Mãe, bãi, não tem nada. Cata, bãi, não tem nada. Bãi, não tem nada. Cata, bãi. Beto assim... Punturam a Daniela... ¡T riba! Conturo, af sã-lhe faz vada, sandelinho no copiar, dollars, 가는! A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Mã-mã-me atât, me-a datar viaçã, Smechiria o alô, caçã nu me vai. Astec o tot, o universo, Astec s-a vãzcuta, aves-o dar. Mã-mã-me atât, am vãzcuti, Mã-mã-me atât, astec o tot, não me vai. Astec o tot, o universo, a sua ea versu. Achei, vã! Se me negri, repartare, O mundo cará, te faleci, mamare. Se te descer, o altume, O altume de amare, Ajei, vã! S-a vã! E aí, vã! A droga vim, a droga vim, a droga vim, a chuma vim. Se me dedin, de pardare, o mundo carátero vale, e pardare, se esqueça de luz, o pão vim, e dormim, e dormim, e dormim, dormim, dormim. Se me dedin, de pardare, o mundo carátero vale, mas there equally und prataro vale, Se te dou no gopea de kid do bicho no gopea de 較ares édug Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 Boa, bíber! Quando deu a bala, tosia! Boa, 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 boa! Tô deixando de te ver se não. Aba-t-se, irmã! Alemã! Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, 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 tchau. Abre, abre, abre Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! 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 Não, 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 não! 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 Não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?